Rodelas Por ti é sincero Rodelas Querida Rodelas Nosso apreço Por ti é eterno A Rodelas Com nossa querida Cantaremos Teus feitos e lutas E em candente Prece a guerrida Entreguemos As deusas lavutas São Francisco Teu rio maravilha João Batista Tão milagroso São João Bosco A fé que fervilha Que o universo De amor fervoroso Tens Rodelas Perdo em canto De união em alcances reais Entre o índio Preto e branco Em abraços De amor fraternais A croás Procás E tuxás Com espírito Com fé E louvor Oro a Deus Para tudo Ajudar Em felizes Preces De amor Outros Outros Teus Marcaram A história Tão altiva Tão rica E tão forte E seus filhos Louvam a glória De um rincão De tão ampla sorte De um rincão 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 De um rincão